Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição De 14 de julho de 2020, vamos às manchetes O silêncio que precede o esporro, Jesus está inclinado a deixar o Flamengo para comandar o Benfica Com licença, a Universidade da Rússia conclui testes clínicos e é o país mais próximo Da vacina contra o coronavírus Vícil entra na justiça para tentar suspender processos de impeachment na alerje Defesa de governador alega ato ilegal e violador de garantias fundamentais Golbistas tentam roubar dados bancários de clientes da Netflix A empresa de segurança digital Psafe contou mais de 6 mil vítimas do golpe Cláudia Rodrigues volta a ser internada A atriz sofre de esclerose múltipla doença, autoimune que atinge o sistema nervoso central E que ela foi diagnosticada há mais de 20 anos Atriz Kelly Preston, morre aos 57 anos vítima de câncer No quadro no WhatsApp, hoje duas notícias que serão permitidas Frase sobre atividade externa de países subdesenvolvidos Foi dita por Margaret Thatcher Aquela que diz Seus países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas atividades externas Que venham suas riquezas, seus territórios e suas fábricas Frase supostamente dita por ela em 1983 Supostamente dita por ela que foi a primeira ministra britânica E a segunda notícia que ser admitida no WhatsApp é E pelos olhos da série O Vidente previu o novo coronavírus e usa cloroquina E no final Uma piada Para vocês se divertirem E você? É, você mesmo? Você já deu aquela curtidinha gostosa? Aquele like bem gostoso? Não, cara, dê que você vai se dar bem Assim você vai me ver muito no YouTube Ou então Assim você vai me fazer mais conhecido Não só no YouTube, mas nas redes sociais E nos meios de comunicação Assim como rádio, televisão, jornal, enfim Além da internet, ó Muito bem E é o seguinte Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? O que você está esperando? Ó É aqui, ó O nome do meu canal Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Lembrando, meu amorim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Amorim Simples assim E mais Bom, tem aparelhos que você Tem aparelhos em que você não consegue ativar o sininho Né? Das notificações Mas pelo menos tenta, né? Mas pelo menos tenta Se o sininho das notificações não estiver disponível para ser ativado Tudo bem Mas se tiver Ative o sininho Ative o sininho para receber as notificações do jornal André Amorim E dos meus vídeos aleatórios do canal André Amorim Fechou? Fechou? Então As notícias, por favor O selê Vamos lá Muito bem Vamos começar com esta boa notícia aqui A Universidade da Rússia conclui testes clínicos É o país mais próximo da vacina contra o coronavírus Testes começaram no dia 18 de junho Quando o primeiro grupo de 18 voluntários recebeu a imunização A Rússia anunciou no último domingo que concluiu a primeira fase de teste de uma vacina contra a Covid-19 O país está mais perto de se tornar o primeiro a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura Disse Jelena Smoljartyuk Chefe do Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade 79 A agência de notícias estatal TAS A vacina aprovada foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia e Microbiologia Gamalei Segundo o diretor da instituição, Alexandre Ginzburg A previsão é que a vacina entre em circulação civil entre 12 e 24 de agosto Os testes com a vacina começaram no dia 18 de junho Quando o primeiro grupo de 18 voluntários recebeu a imunização Cinco dias depois, no dia 23, mais 20 pessoas receberam a dose também deste tipo Os voluntários receberam alta nos dias 15 e 20 de julho Disse Smoljartyuk, chefe do Centro de Pesquisa Clínica e Medicamentos da Universidade 79 Segundo a pesquisadora, os voluntários permanecerão sob supervisão médica Em regime ambulatorial após receberem alta Atualmente, três pesquisas Reino Unido, da Grã-Bretanha, China e Estados Unidos lideram a corrida Cientistas explicam que dizer que uma vacina é mais promissora ou é a mais adiantável Significa que ela se mostrou eficaz em mais três etapas dos testes pré-clínicos em animais E clínicos em humanos Mas não significa necessariamente que ela seja mais próxima de ser bem-sucedida Witzel entra na justiça para tentar suspender processos de impeachment na alérgia Defesa de governador alega ato ilegal e violador de garantias fundamentais O governador Wilson Witzel, do PSC, entrou na justiça com um mandado de segurança para suspender O processo de impeachment, a que responde na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro No documento, a defesa alega ato ilegal e violador de garantias fundamentais Praticado pelo presidente da casa, André Ceciliano, do PT O presidente da comissão de impeachment, o deputado Chico Machado, do PSD E o relator da comissão, o deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade Ainda no documento, a defesa do governador fala em cinco evidentes ilegalidades no processo A alérgia e sem elementos mínimos decidiu no dia 6 de julho de 2020 prosseguir com as denúncias São denúncias, portanto, no escuro a míngua de provas sem lastro documental mínimo Escoradas apenas em decisão que deferiu colheita de provas sobre as investigações Diz um trecho do texto O pedido que pode afastar o governador foi feito pelos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Lucinha, ambos do PSDB Que acusam vício de crime de responsabilidade O Tucano fundamentou o pedido Em meio da relação do governador com o senhor Mário Peixoto Lembrando que a primeira operação deflagrada pelo Ministério Público E pela Polícia Federal chamou-se Operação Favorita Porque o Mário Peixoto é o favorito do rei O segundo aspecto Diz respeito à Organização Mundial UNIR Que foi requalificada pelo governador E nas gravações há indícios de que tinham interesses pecuniais envolvidos A terceira questão é que uma outra empresa também ligada à família Peixoto E estava pagando honorários advocatícios de 36 parcelas Na ordem de 15 mil reais por mês para a primeira dama Explicou Segundo Luiz Paulo Corrêa da Rocha Ainda pesa a decisão do ministro do STJ Pedindo buscas e apreensões na Operação Placebo Mostrando que havia fortes indícios de corrupção Com a participação do governador do estado Eu então não tenho dúvida nenhuma de que o pedido de impeachment está muito bem fundamentado Declarou Golpistas tentam roubar das bancais de clientes da Netflix A empresa de segurança estatal Ou melhor A empresa de segurança digital Psafe Contabilizou mais de 6 mil vítimas do golpe Clientes do serviço de streaming Netflix São os novos alvos de uma nova tentativa de golpe por e-mail A Psafe Empresa de segurança digital Contabilizou mais de 6 mil detecções no esquema Um golpe consiste em um e-mail onde os estelionatários usam a identidade visual da empresa Informando sobre a detecção de atividade suscita na conta E com isso direcionando os clientes para uma outra página Que pede suas credenciais de acesso com e-mail e senha O objetivo é roubar os dados bancários das vítimas Emilio Simone, diretor do Defender Lab Que é T-F-N-D-R Defender Lab L-A-B Explica o esquema Trata-se de um golpe de roubo de dados pessoais Que utiliza indefinamente o nome da Netflix Na intenção de ganar os clientes da empresa Os golpistas solicitam a atualização dos dados cadastrais das vítimas Em um site que simula o site oficial da companhia de streaming de vídeos As abordagens têm sido feitas Inclusive através de e-mails a clientes de fora do país Aqueles que fornecem as suas informações pessoais E dados de cartão de crédito Estão transmitindo aos golpistas seus dados sensíveis Ficando vulneráveis a fraudes bancárias Procurada a Netflix Ainda não se promoção Como se proteger contra golpes digitais Os especialistas do Defender Lab listaram alguns cuidados que todos devem ter para não cair em golpes de phishing ou links maliciosos Utilize soluções de segurança no celular que disponibilizem proteção contra ameaças digitais O Defender Security, por exemplo, envia alertas de segurança em tempo real para seus usuários Sempre que recebem um link maliciosos Ou uma fake news no WhatsApp, no Facebook Messenger, através de SMS ou no navegador Busque sempre sites oficiais das empresas para checar informações recebidas através da internet Desconfie de promoções, notícias sensacionalistas e descontos Tenha cuidado ao clicar em links compartilhados através de WhatsApp Nas redes sociais e de contatos desconhecidos de e-mail Evite fornecer qualquer informação pessoal a sites dos quais não conhece a procedência Na dúvida Muito bem O pessoal pede que Bolsonaro seja investigado por estímulo a violar isolamento Os políticos de oposição alegam que o presidente vem estimulando o descumprimento das medidas de isolamento social E dos protocolos de segurança fixados por estados e municípios para evitar a disseminação da Covid-19 Os deputados federais Ivan Valente, Luiz Segundina e o ex-candidato a presidente Guilherme Boulos Todos do PSOL, acionaram a Procuradoria Geral da República, PGR, pedindo a abertura de uma investigação Para curar se o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, cometeu crime de infração de medidas sanitárias preventivas Previsto no Código 268 do Código Penal na condução da pandemia do novo coronavírus Os políticos de oposição alegam que o presidente vem estimulando o descumprimento das medidas de isolamento social E os protocolos de segurança fixados por estados e municípios para evitar a disseminação da Covid-19 Na contramando às medidas adotadas pela maioria das nações do mundo As recomendações da Organização Mundial de Saúde e as evidências científicas de saúde pública O presidente Jair Messias Bolsonaro, desde que a pandemia começou a se alascar pelo país Vem se manifestando publicamente no exercício de sua função pública De forma a minimizar a gravidade da Covid-19 E adotando a postura de violar o isolamento social e ignorar os protocolos e medidas de segurança Diz a notícia crime enviada à PGR na última sexta-feira, dia 10 O documento reúne mais de 50 declarações e condutas de Bolsonaro Que teriam contribuído para o crescimento do número de casos da doença no país Incluindo participação em manifestações com aglomeração As saídas sem máscara e uma série de falas minimizando a pandemia Entre elas Eu não sou o governo Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias Mas eu não faço o milagre É o destino de todo mundo Além das vezes em que se referiu ao vírus como gripezinha E afirmou que a doença estava superdimensionada E provocou histeria Importante ressaltar que todas essas falas e condutas Não são de um cidadão qualquer Mas sim e infelizmente daquele que exerce a mais alta função Na administração pública federal Exigindo enorme responsabilidade sobre seus atos e condutas Sobretudo diante da repercussão de suas falas Capazes de gerar um evidente estímulo à população Para que saia do isolamento social Imprescindível para salvar vidas neste momento Diz o documento Para os políticos do PSOL Ao menos prezar os riscos da pandemia Para a vida da população E incentivar posturas contrárias ao isolamento social A despeito dos protocolos e medidas de segurança Bolsonaro coloca em risco a vida da população Uma vez que frustra os esforços das autoridades de saúde Para conscientizar os brasileiros Sobre os riscos da pandemia E sobre a necessidade de se proteger Bolsonaro e a pandemia Desde a confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no país O presidente Jair Bolsonaro tem minimizado a gravidade do vírus Que já matou mais de 70 mil pessoas E defendido a flexibilização das medidas de isolamento social Impostas por governadores e prefeitos Como estratégia para impedir a disseminação da doença A um ritmo superior à capacidade de absorção do sistema de saúde O presidente chegou a ser cobrado Pela ausência de gestos de solidariedade às vítimas da doença Além disso, Bolsonaro tem defendido a cloroquina Que não teve eficácia comprovada Pela comunidade científica no tratamento de pacientes do novo coronavírus O governo recebeu doação de 2 milhões de comprimidos Do medicamento vindos dos Estados Unidos Para prevenir contagem entre profissionais da saúde Segundo consta na declaração conjunta Que formalizou o acordo entre os dois países Sem passar pelas etapas necessárias O Ministério da Saúde também mudou a orientação sobre o uso do remédio Estendendo a possibilidade de médicos da rede pública Prescreverem a substância a todos os pacientes infectados pelo novo coronavírus Incluindo aqueles que apresentam sintomas leves E estão em estágio inicial da doença O próprio Bolsonaro, que foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada Anunciou que tem feito uso da droga O uso de máscaras Outra medida que aparece entre as mais eficazes Para impedir o contágio novo coronavírus Enquanto o mundo ainda aguarda uma vacina Capaz de imunizar a população Também foi alvo do governo Depois do próprio presidente enfrentar a ação à justiça Que o obrigava a usar o EPI O Planalto sancionou lei aprovada no Congresso Sobre o uso de equipamento Mas vetou trechos que na prática Desobrigam a utilização do equipamento Em locais como igrejas, comércio, escolas e presídios Pergunta supostamente machista De comentarista para a repórter Já climão na Flá TV Canal no YouTube do Flamengo Transmitiu no áudio A Flá TV transmitiu apenas pelo áudio A primeira partida da final do Carioca Entre Flamengo e Fluminense Porém, uma pergunta feita pelo comentarista Que faz parte da equipe do Pop Bola Alexandre Tavares Que é loutor da JVFM Para a repórter Luana Trindade Gerou uma situação desconfortável neste domingo Tudo começou em um diálogo entre o narrador Emerson Santos E o comentarista sobre o cabelo de Gabigol O Gabigol com dread Cabelo novo para o Gabigol Gostou do corte do look? Questionou o narrador O comentarista respondeu Uma beleza Pena que não dá para eu fazer isso no meu cabelo Teria de deixar crescer um pouco mais Aí dá para meter um dread desse Disse Alexandre Tavares Porém, o comentarista Aliás, o Alexandre Tavares Que faz os oferecimentos Nos canais GloboSat Se eu não me engano Porém, o comentarista pediu a opinião da repórter Luana Trindade Que se incomodou com a pergunta Reclamando que não foi a primeira vez que foi consultada sobre assuntos de beleza Olha só, Tavares Nas redes sociais a galera fica na bronca contigo Porque tudo que é de cabelo Tu pergunta para mim Pergunta para o Emerson também Rebateu a repórter O Emerson entende O Emerson entende também? Tentou amenizar o comentarista Todos nós temos que entender esse cabelo, Tavares Não é só coisa de mulher não Finalizou o Luana Trindade Ai, ai, ai Esse Alexandre Tavares É uma coisa, viu É, Laiá Como o Jim Paulo Staines Então Lai, velho Ai, ai, ai Aê, muito bem Ainda no Flamengo O silêncio que precede o expor Jesus está inclinado a deixar o Flamengo para comandar o Benfica Representantes do técnico conversam com o clube português há 12 dias O oferta dos encarnados para atirar o comandante do rubro negro É de 5 anos de contrato Com valores acima do que ele recebe atualmente O silêncio de Jorge Jesus Desde que a imprensa portuguesa começou a noticiar que o Benfica tentaria tirá-lo do Flamengo Não é por acaso E pode preceder o expor O comandante já sabe da intenção dos encarnados em contratá-lo E a oferta é tentadora 5 anos de contrato e valores que geram em torno de 5,8 milhões de euros por temporada Cerca de 34 milhões de reais Mas o que pesa pelo menos O que Mister revelou a pessoas próximas É a questão familiar O fato de o mundo estar passando por uma das piores crises já vividas Dificulta os planos de Jorge Jesus para conseguir aproveitar alguns momentos perto da família Antes da paralisação, os entes do treinador ao menos viajavam ao Brasil com uma certa frequência Com a pandemia da Covid-19, esse planejamento foi dificultado Inclusive esse tem sido o principal trunfo O Paulo Benfica tenta convencer o comandante a deixar o rubro negro O mesmo após 40 dias de ter renovado o vínculo com o rubro negro Além do bom relacionamento do presidente dos Águias Luiz Felipe Vieira com o treinador Este é um discurso que vai de encontro com o que Jesus disse publicamente em entrevista à Flá TV No dia 14 de junho, em um evento no Maracanã, após renovar o contrato E quando a incerteza do calendário de 2020, do futebol, ainda tomava conta dos clubes Atualmente o calendário está definido O treinador deixou claro que a distância da família não é um fator negativo Não se pode ter tudo na vida A minha profissão é mais forte do que a saudade que tenho da minha família e dos meus amigos Ah, vou falar que nem em português Não se pode ter tudo na vida A minha profissão é mais forte do que a saudade que tenho de minha família e dos meus amigos E por isso eu consigo suportar estar tranquilo Meu cruzeiro está acima disso A entrevista completa está no Jornal do Dia Os contratos com o Benfica, com os representantes de Jorge Jesus, iniciaram há 12 dias Quando o treinador ficou ciente da intenção do clube português Mas deixou claro que a decisão só sairia após o término do Campeonato Carioca Com a ameaça que está sendo cumprida à risca, já que ainda não deu uma resposta definitiva Juliano Alberto Lutti, um dos agentes do treinador, está na Europa E Bruno Macello, seu outro empresário e quem tem mais contato mais próximo com Jesus Está no Brasil, ponto para avançar caso precise iniciar o trabalho de rescisão de contrato De lá para cá, o treinador optou pelo silêncio Bem diferente está aqui Jorge Jesus, que fez questão de anunciar a renovação com o Flamengo em junho Antes mesmo do clube Bruno Macello, ao ser questionado pela reportagem, se o fato de o treinador estar calado Seria um indício de que aceitaria a proposta do Benfica Ele respondeu com uma palavra que pode ser interpretada de várias formas Talvez, resumindo Macello ao jornal do dia Certeza se Jorge Jesus vai ou fica, só o treinador pode ter O que há de certo é que o Benfica está de prontidão para dar o bote Quando o treinador sinalizar que está 100% pronto Vai retornar ao velho continente e ficar perto da família Quem conhece Jorge Jesus aponta que quem falar ao Flamengo da decisão Será o próprio treinador E nenhum emissário será o responsável por conversar com a diretoria rubro-negra Não sei ainda qual é a decisão dele Mas independente, quer dizer, o Jesus, né Mas, independentemente da escolha Tenho certeza de que ele ia transmitir a decisão ao Flamengo Disse um amigo pessoal de Jesus E o Flamengo? O Flamengo adotou a estratégia de fazer com que o foco seja a final do Carioca 2020 contra o Fluminense Todos os dirigentes procuram falar que o assunto deve ser a decisão Que pode ser o último título do rubro-negro no ano de 2020 Já que as demais competições irão acabar apenas no começo de 2021 O dirigente que tem a relação mais próxima é o Marcos Braz Que tem ido com frequência ao Ninho do Ubu Desde que as especulações da saída de Jorge Jesus começaram em Portugal O vice-presidente de futebol garante que não foi comunicado pelo treinador Sobre qualquer possibilidade de deixar o rubro-negro para retornar à Europa Pelo contrário, nas duas últimas partidas do Flamengo Que foram contra o Fluminense A rotina do pré-jogo foi a mesma Jesus e Braz juntos no ônibus Sentados um ao lado do outro na parte da frente do veículo Sem tocar no assunto bem fica A diretoria alinhou o discurso externamente Confiança de que o treinador vai ficar ao menos a ter exemplo Sobre o silêncio de Jorge Jesus Membros da diretoria entendem que o estilo de comunicação do treinador É uma decisão dele Inclusive o fato de ele não ter comentado o interesse do Benfica Nas entrevistas à FlaTV Após os dois últimos confrontos Foi uma opção do próprio treinador Segundo apurou a reportagem Fato é que Jorge Jesus tem promovido novelas no Flamengo A primeira foi a renovação de contrato no último mês Agora o suspense é em relação ao futuro Inclinado a aceitar o projeto do Benfica O míster mira o título carioca Para evitar que caso haja uma despedida do rubro negro Que não seja melancólica Brasileira é a primeira modelo trans a estampar Sports Illustrator Animada e honrada, disse a jovem A brasileira Valentina Sampaio É a primeira modelo trans a estampar A última edição de roupas de banho Da famosa Sports Illustrator Em mais de meio século de história Informou a revista AFP Eu me cito animada e honrada De ser a jovem de 23 anos Citada pela revista Nasci trans em uma vila de pescadores remota Humilde do nordeste do Brasil O Brasil é um país lindo Mas também tem o maior número de crimes violentos E assassinatos contra comunidades trans no mundo Três vezes mais do que nos Estados Unidos Afirmou O grupo gay da Bahia Que contabiliza cifras em todo o Brasil Reportou 329 mortes violentas De membros da comunidade LGBTQ+, Em 2019 no país 297 homicídios e 32 suicídios Contra 420 casos no ano anterior Sampaio que tem origem holandesa, indígena e negra Nasceu em Aquirais, no Ceará Em uma família com sete filhos Ser frangênio normalmente significa Ter as portas fechadas dos corações E as mentes das pessoas Enfrentamos deboches, insultos, reações assustadoras E abusos físicos só por existir Lamentou Na edição SL Swimsuit Ou Swimsuit De 21 de julho Sampaio posa em frente ao mar Em Scrub Island Nas Ilhas Virgens Britânicas Com um pequeno biquíni dourado Um maiô branco cavado de uma alça Sampaio é um ativista apaixonado Uma verdadeira pioneira para a comunidade LGBTQ+, LGBT+, é isso mesmo E personifica mulher Integra o que estamos orgulhosos de representar Na SL Swimsuit Diz MJ Day Editora da revista SL Swimsuit Em um comunicado para um ente da FP Estamos profundamente emocionados De que Valentina estivesse disposta a confiar em nós E não pensamos duas vezes em amplificar sua voz Sua mensagem E em lidar com a plataforma para o seu ativismo pessoal E da comunidade transgênero Acrescentou A edição de roupa de banho Da Sports Illustrator Ah, não é SL não Desculpa É SI Estão corrigindo É SI Não é SL não Tá É SI Swimsuit A edição de roupa de banho Tá SI Como Ou Swimsuit Como que é A edição de roupa de banho da SI Com modelos em biquínis e maiores em lugares paradisíacos É uma tradição nos Estados Unidos Embora sua influência tenha diminuído nos últimos anos Sampaio também foi eleito no ano passado O novo rosto da campanha da Victoria's Secret Em março de 2017 Foi capa da edição francesa da Vogue A SI colocou uma modelo negra Tire Banks Em suas páginas pela primeira vez em 1997 E em 2016 voltou a inovar Ao exibir uma modelo voltuosa Ash Graham Pois manequim é o manequim 48 Então só para corrigir Não é SL Swimsuit É SI Swimsuit Tá Suas ilustrador Swimsuit Ou Swimsuit Vamos lá que tem mais Cláudia Rodrigues volta a ser internada A atriz sofre de esclerose múltipla Doença autoimune que atinge o sistema nervoso central E que ela foi diagnosticada há mais de 20 anos Cláudia Rodrigues voltou a ser internada nesta segunda-feira, dia 13 A atriz está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo Segundo o jornalista Felipe Campos, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV A situação de saúde da atriz não é das melhores E ela teria ido direto para a UTI Entretanto a unidade informou que a pedido da família não haverá boletim É boletim médico A artista sofre de esclerose múltipla Doença autoimune que atinge o sistema nervoso central e que ela foi diagnosticada há mais de 20 anos No início deste ano, Cláudia sofreu uma crise convulsiva e foi internada na UTI Na mesma unidade onde está hoje Já em 2019, ela foi hospitalizada para tomar a segunda dose do remédio Que promete cessar a progressão e a degeneração da esclerose múltipla A doença já levou 30% da massa encefálica da comediante A atriz Kelly Preston morre aos 57 anos, vítima de câncer A atriz atual em filmes como Jerry Maguire e é casada com John Travolta Aquele que é assim Do meme, né? Ou então dos mensagens Aquele filme Pulp Fiction Ou então Dos embalos de sábado à noite, né? Então Em que ele fazia o Tony Maneiro É com um coração Ah, melhor É com um coração muito pesado que informam que a minha linda esposa, Kelly Perdeu a batalha de dois anos contra o câncer de mama Escreveu o ator no Instagram Ela lutou de maneira corajosa, com amor e o apoio de muitos Completou Um representante da família informou a revista People Que Preston faleceu na manhã de domingo Ela optou por manter sua luta de maneira privada E estava em tratamento médico há algum tempo Apoiada por sua família mais próxima E amigos Afirmou o representante citado pela revista Nascida em 13 de outubro de 1962 Nova I Preston Estudou arte dramática na Universidade do Sul da Califórnia A atriz se tornou conhecida por seu papel no filme Irmãos Gêmeos de 1988 Ao lado de Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito Trabalhou em dezenas de filmes e séries durante a carreira Na comédia romântica de Harry Maguire de 1996 Preston interpretou a ex-namorada do personagem de Tom Cruise Ela se casou com Jonathan Volta em 1991 O casal teve três filhos O mais velho deles faleceu em 2009 aos 16 anos No notizap Hoje são duas notícias A primeira é a seguinte Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas Que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas Frase supostamente dita por Margaret Thatcher Primeira-ministra britânica na época em 1983 Frase sobre a dívida externa de países subdesenvolvidos Foi dita por Margaret Thatcher Recentemente um membro de nosso grupo no Facebook Nos enviou uma dúvida muito interessante Ele nos questionou se uma frase atribuída a Margaret Thatcher Teia sido realmente dita ou escrita por ela em algum lugar O usuário do Facebook da comunidade do Ifarsas Alegou que estava procurando há três meses sobre este assunto Mas que não encontrava nada a respeito Para quem não sabe Margaret Thatcher foi a primeira mulher que ocupou o cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha Apelidada de Dama de Ferro Ela deixou um imenso e importante legado político Não iremos entrar muito em detalhes sobre a vida e carreira política Da Margaret Thatcher Para que este artigo não fique longo Mas vocês podem pesquisar sobre ela na internet Há uma vasta gama de informações acessíveis publicamente Enfim, resolvemos ir atrás dessa história Será que Margaret Thatcher realmente disse isso? Descubra agora no WhatsApp através do site Ifarsas Verdadeiro ou falso? É falso Nada indica que Margaret Thatcher tenha dito ou escrito essa frase ao longo de sua vida Essa frase já foi citada como autêntica pela revista Superinteressante Num artigo publicado em outubro de 2016 Mas, ao fazermos uma ampla pesquisa Descobrimos detalhes que denotam fortemente Para uma declaração falsamente atribuída a Margaret Thatcher A origem do problema Em 2009, dois pesquisadores franceses publicaram um artigo chamado National Sovereign No, como é que é? National Sovereignty versus Sustainable Development Lessons from the narrative On the internationalism No, internationalization Of the Brazilian Amazon Ou seja Brasil em português Sovereignia Nacional versus Lições de Desenvolvimento Sustentável Na narrativa Sobre a internacionalização da Amazônia brasileira No periódico Political Geography Ou Geography, né? Political Geography Nele, os pesquisadores analisaram o debate Que estava havendo naquela época Sobre a preocupação da sociedade brasileira Com a internacionalização da Amazônia É justamente neste artigo que é descrita a origem desta declaração Um trecho muito peculiar Há um trecho muito interessante deste artigo Onde os pesquisadores citam uma série de frases E alegam se tratar de uma compilação realizada por Carlos Chagas Que nasceu em 1937 E morreu em 2017 Um jornalista brasileiro Que trabalhou na... Ele teria publicado tais frases na extinta da revista Manchete Em 5 de julho de 1997 Inclusive ele trabalhou na extinta da revista Manchete Trabalhou na SBT Trabalhou... Não me lembro se ele trabalhou Trabalhou na Globo também, né? Mas ele trabalhou na extinta da revista Manchete Trabalhou na CNT É, o saudoso Carlos Chagas Saudoso jornalista Carlos Chagas Eis as frases Vou tentar imitar Se os países subdesenvolvidos Não conseguem pagar suas dívidas externas Que vendam suas fortunas Seus territórios Suas riquezas Prazer ao Senado a Margaret Thatcher Primeira-ministra britânica em 1983 Ao contrário do que pensam os brasileiros A Amazônia não está com eles Mas com todos nós Frase dita Supostamente por Al Gore Senador e vice-presidente dos Estados Unidos em 1989 Agora a frase de François Mitterrand Supostamente de François Mitterrand Presidência à França na época em 1989 Saudoso François Mitterrand O Brasil deve aceitar a soberania relativa sobre a Amazônia Agora a frase do Parlamento Italiano de 1989 A destruição da Amazônia significaria a destruição do mundo E agora a próxima frase de Mihail Garbachev Presidente Mihail Garbachev Presidente da antiga União Soviética Em 1992 Diz assim O Brasil deve delegar parte dos seus... Ou 92, 91, enfim O Brasil deve delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia A agências internacionais qualificadas E a última frase dita por Carlos Chagas Atribuída ao Conselho Mundial de Igrejas Cristãs em Genebra em 1992 Diz assim A Amazônia é a herança de toda a humanidade A posse de suas imensas terras pelos países amazônicos é principalmente circunstancial Não há nenhuma prova que tais frases foram ditas por seus respectivos autores Em seguida, reparem bem no que os pesquisadores disseram sobre estas frases Todas estas citações têm as mesmas características Elas provêm de políticos, influentes e conhecidos Líderes das maiores nações do mundo E são mencionadas apenas por ano Não há como descobrir a data exata Ou o local em que o comentário foi feito Dificultando a inserção do contexto O único contexto ao qual podemos nos referir para estas citações Não é o contexto em que foram feitas Mas o contexto em que são usadas as narrativas Que denunciam a internacionalização E detalhe Frase atribuída a Al Gore nunca foi dita por ele No ano passado o jornal Washington Post Acabou tendo de se retratar publicamente ao citar Frase atribuída a Al Gore sobre a Amazônia Eis o que foi mencionado em uma nota de rodater Uma versão anterior deste artigo Atribuiu incorretamente uma citação de 1989 Ao então senador Al Gore Um porta-voz de Gore diz que ele nunca disse Ao contrário do que os brasileiros pensam A Amazônia não é propriedade deles Pertence a todos nós E que ele se opôs a esse sentimento Ao procurar por outras referências em inglês Não se encontram ou não se encontraram Nenhuma fonte que realmente atestasse Que as demais frases assim como a de Margaret Thatcher Foram ditas ou escritas por tais figuras públicas O jornalista Carlos Chagas inventou todas essas frases Carlos Chagas nunca forneceu nenhuma prova De que tais frases tivessem sido realmente ditas ou escritas Em algum momento da linha do tempo Tudo aponta que ele muito provavelmente Tem inventado tais frases Mas Não podemos afirmar isso de forma categórica Apenas que não há nenhuma prova ou referência explícita A tais citações sendo atribuídas aos autores Apontadas por ele Em 2006 Carlos Chagas se envolveu Numa polêmica Ao divulgar detalhes De uma suposta ONG Ao apontar o número de diretores Valores destinados à organização E uma ligação íntima Do presidente da ONG Supostamente um ex-líder sindical Filhado à CUT e ao PT E o então presidente Lula Cerca de um mês depois Ele publicou uma retratação De que tudo não teria passado uma metáfora Que entretanto não estava devidamente caracterizada A tentativa de transformar a mentira em verdade Num livro chamado Governing the Rainforest Sustainable Development Politics in the Brazilian Amazon Publicado no ano passado E VZ Bretman Professor assistente de estudos ambientais Na Franklin and Marshall College Nos Estados Unidos Alegou que as frases atribuídas Ao Al Gore, Thatcher, Garbachev E Fonsuami Terron Eram autênticas Mas novamente a autora falhou Em provar a origem de tais frases Ela simplesmente copiou e colou O que já havia sido publicado anteriormente Por pesquisadores franceses Isso mostra como uma mentira Ou algo não provado Vai tentando ganhar as de verdade Ao ser reproduzida em diversos locais Por jornalistas ou autores de livros Conclusão É falso Nada indica que Margaret Thatcher Tenha dito ou escrito Essa frase ao longo de sua vida Tudo aponta que essa Faça parte de uma compilação Bem maior de frases Muito provavelmente inventadas Por um jornalista brasileiro Chamado Carlos Chagas Saudoso Carlos Chagas Ele teria publicado tais frases Na extinta revista Manchete Em 5 de julho de 1997 Mas nunca forneceu Nenhuma prova mais específica Ou enfática De quando ou onde Tais frases teriam sido ditas Ou escritas Episódio da série Agora outra notícia Que será desmentida A última que será desmentida Episódio da série O Vidente Previu o novo coronavírus E o uso da cloroquina Esqueça os simpsons Ou Capitão América A nova sensação das redes sociais Vem sendo o 14º episódio Da segunda temporada De uma série de TV Chamada The Dead Zone Aqui no Brasil Essa série ficou conhecida Como O Vidente Razão pela qual Adotamos este nome No título do artigo Eis a sinopse Deste episódio Intitulado Plague Ou Em português Peste Quando JJ Se torna vítima De um novo vírus Mortal Que barra a região Nordeste dos Estados Unidos Johnny Deve usar seus poderes Para resolver Um série médico A tempo de salvar A vida de seu filho A princípio Este parecia ser Um episódio comum Mas é um vídeo Contendo trechos dele Que vem deixando Muita gente De cabelo em pé Isso porque É mencionado Que o tal Vios mortal Teria Tido origem na China Mas Ao mesmo tempo Eles não sabiam Como Com o que estavam lidando Havia sido descartado No entanto O vírus influenza A SARS Entre outros Um dos personagens Inclusive Cita Ou menciona A palavra Coronavírus Outro ponto Conspiratório É que O Johnny Protagonista da série E dotado De poderes psíquicos Começa a ter visões Relacionadas A cloroquina Ela é citada Como um remédio Utilizado no tratamento Da malária E que os únicos indivíduos Sobreviventes Ao novo vírus mortal Teriam sido aqueles Que no passado Também tiveram Essa outra doença O trecho Ainda cita Que a cloroquina Teria sido suprimida Teria sido suprimida A enzima Ou teria suprimida A enzima Que o vírus Precisava para sobreviver A crença Na suposta Premunição do episódio Assim sendo Ao assistirem O vídeo acima Quer dizer No site É Boaz.org Muitos usuários Passaram a acreditar Que o episódio Havia previsto O surgimento Do novo coronavírus A atual pandemia E além disso O tratamento Com o uso da cloroquina Confio em alguns exemplos Gente Eu estava vendo Um seriado antigo De 2003 O Vidente Segunda temporada Episódio 14 Cujo título é A Peste Uma epidemia Nos Estados Unidos De um vírus mortal Imaginem o meu espanto Quando o vírus É identificado Como coronavírus E a cura É a cloroquina Segundo A Peste Segundo O seriado O vidente Ao lado Do link Do Youtube Via Arroba Youtube E além disso Via Arroba Youtube A pergunta é Por que não fizer a coisa certa? Por que a OMS Omitiu essa informação E agora emitir uma nota Mais que dúvida Abrindo a possibilidade O povo é idiota? Parece que sim Pelo menos Mal informado E a terceira Cloroquina Cura Coronavirus Será? Num seriado O Vidente O Coronavirus Aí apresenta O link Do Youtube Já outros Desconfiaram Que a dublagem Poderia ter sido Modificada Ou então O enredo do episódio Teria sido Tirado do contexto Duas contas A primeira Foi evidente Literalmente E a segunda Conta É sério isso aí? Essa dublagem É original? Meu Deus MDS Meu Deus Depois da cena Final do Capitão América Eu pensei que não fosse Aparecer nada mais Louco Entretanto Será que a dublagem É realmente original? Sendo original O episódio Preview Novo Coronavirus E uso da cloroquina Vamos descobrir Dentro Do Nootsap Através do site E farsas É verdadeiro Ou é falso? É falso É falso Embora não tenha Havido manipulação Em termos de dublagem O vídeo é composto Por dois trechos Distintos Do episódio Esse episódio Da série O Vidente Não previu O novo Coronavírus Tampouco A utilização Da cloroquina No tratamento Da doença A seguir Iremos mostrar Mostramos Os diversos Subterfúgios O episódio E três Ou genético De 55 O que ela ganhou Ganhou E a pré-exposição De 28 horas No tratamento No tratamento No tratamento Pelo sangue De biologia Contaminados No tratamento No tratamento No tratamento como Nova Iorque e países como o Brasil teriam sido poupados. Não teríamos visto, por exemplo, o caos que aconteceu em Manaus, na capital do estado do Amazonas. Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Conclusão. É falso. O episódio intitulado teste da série O Vidente não previu o novo coronavírus, tampouco a utilização da cloroquina no tratamento da Covid-19. Além dos pontos alegrados serem facilmente refutáveis, aqueles que gostam de imaginar supostas previsões sempre ignoram outros letalhos que não se encaixam na narrativa que propagam. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Competição entre irmãos. Piadas para... é... vamos lá. Três irmãos competiam para ver quem agradava mais a mãe idosa com presentes. O primeiro comprou uma mansão para ela. O segundo, um mercês. O terceiro, muito criativo, lembrou das dificuldades da mãe, quase séria em ler a Bíblia. Comprou um papagaio marrom raro, treinado durante anos por 18 monjos diferentes, capaz de recitar toda a Bíblia. A ave custou a fortuna de 20 milhões de dólares, mas o filho estava seguro de que o presente agradaria a sua mãe. Meses depois, a velhinha escreveu para cada um dos filhos. Pau 1. Jorge, a casa que você comprou é muito grande. Eu moro apenas em um quarto, mas tenho de limpar a casa toda. Pau 2. Tatiana, eu estou muito velha para sair de casa, então nunca uso Mercedes. E por fim, Pau 3. Martins, você é o único que teve bom senso para saber do que sua mãe realmente gosta. Aquela galinha estava deliciosa. E com essa, eu vou me embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho. Edição de 14 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço. E até a edição de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Se Deus quiser e os anjos se eu a permitirem. Tchau, pessoal. A gente se levou aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Rala, pai. Fui!